Tem uma passagem bíblica que eu sempre digo o seguinte, caso eu esquecesse todos os estudos, todos os livros, todos os vídeos, tudo que eu já vi relacionado a essa questão de mentalidade, de prosperidade, e ficasse esse versículo na minha cabeça, eu acredito que ele resumiria tudo esse conhecimento. E é uma coisa que, por mais que, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas é importante reforçar, é importante lembrar, é importante você perceber o porquê que, será que eu estou fazendo o jeito certo? Será que eu estou querendo, entre aspas, atrair prosperidade da forma certa? O versículo que eu estou me referindo é o que diz, O primeiro passo é entender, é preciso entender isso, é preciso fixar isso, esse versículo na mente, entender o que ele quer dizer e fixar isso, ao que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Vamos falar de algo bem prático aqui, olha, muitas vezes, a gente acha que a gente vai ter mais dinheiro, somente fazendo o que? Economizando. E é muito, é importante, existe toda uma questão aqui, né, porque, às vezes, a gente é muito dual, né, ou é uma coisa ou outra. Então, quando eu falo, não é economizando, falo, ah, então é gastando todo o dinheiro, são extremos, e não é nem um extremo, nem um outro. Se a sua mentalidade for sempre a mentalidade de economizar, chances são que você vai se manter, você talvez vai melhorar um pouquinho ali, mas não é isso, não é isso. A mentalidade de economizar, é a mentalidade de quem? Não tem. Se eu preciso economizar, é porque eu não tenho. E ao que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Sobre essa questão, esse vídeo não é o objetivo, não é falar sobre administração financeira, mas, basicamente, é um assunto que eu gosto, eu não falo tanto aqui no canal, mas gosto, é uma coisa que mudou muito, é uma coisa que é muito importante, essa questão de administração. E eu sempre falo, a questão não é economizar ou gastar, a questão é administrar, ou seja, tem o dinheiro que você vai economizar, teoricamente, que você vai investir, que é um dinheiro que você não vai gastar. Por outro lado, tem o dinheiro que é de queimar, teoricamente, ou seja, é um dinheiro que ele é para gastar. Quando você usa esse dinheiro que é para gastar, o que você está mandando? Que eu tenho, e ao que tenho, mais é dado. Então, a ideia aqui desse vídeo é fazer você perceber, será que eu estou fazendo da forma certa? E aí, de forma prática, tá? Será que, pelo menos, uma vez por mês, você tem feito alguma experiência para dizer, eu tenho? Eu tenho. O que que você tem feito, no mínimo, vamos dizer assim, uma vez por mês, que vai dizer, para sua mente, eu tenho dinheiro. Você tem feito isso? E, logicamente, né, quando eu falo sobre isso, vem as objeções. Poxa, mas eu não tenho mesmo. E eu já falei algumas vezes, quando eu entendi isso, eu comecei a aplicar isso com 10 reais e 40 centavos por semana, que era frequentando uma cafeteria aqui da cidade, que na época, na minha cabeça, era, nossa, quem vai ali é só quem tem dinheiro. Ah, então, vou lá, toda semana. Então, com 40 reais por mês, eu tinha experiência de quem tem dinheiro. Isso é muito importante. Você vai precisar separar algum dinheiro para você emanar que tem. E isso é um exercício. No início, é um exercício. Depois, você vai se tornando natural. normal. Depois, não vai precisar, né? Porque depois vai ser, você realmente vai ter e você vai, sei lá, você vai almoçar todos os dias, por exemplo, no melhor restaurante da cidade e normal. Mas enquanto você está fazendo aquilo, enquanto algumas pessoas, por exemplo, tá? Pensa assim, poxa, mas aí eu vou te dar um, vou falar o meu exemplo, tá? Exatamente isso que eu faço, né? Eu não cozinho nem nada, moro sozinho. Então, sempre vou num restaurante aqui, excelente, almoço lá todos os dias. E, algumas pessoas já falam, poxa, mas não fica muito caro? Será que não era mais, se você fizesse a própria comida, você gastaria menos. Se você fizesse isso, só que, e para algumas pessoas, né? Dependente de quem fala, falam, é, não, é verdade. Verdade, pode ser. E deixa quieto. Mas, porque, né? Talvez se for explicar tudo isso aqui, não faz sentido. Mas, o que que está, quando eu vou diariamente no melhor restaurante da cidade, o que que eu tô dizendo pra mim? O que que minha mente tá retroalimentando o tempo inteiro? Eu tenho. É o que tem, mas é dado. Quando eu troco um carro, né? E, claro, eu sempre falo aqui, dependendo das circunstâncias de cada um, quando eu troco um carro e, é o carro exatamente como eu queria e tal, deixa, o que que eu tô dizendo? Eu tenho. Quando eu faço uma doação, o que que eu tô dizendo? Eu tenho. Então, faça aí uma análise. Se você está dizendo, tem o dizendo pelas reprogramações e tal, funciona extremamente bem. Agora, o dizendo com a ação é a forma mais eficiente possível. O dizendo, como eu disse, indo num restaurante, indo numa cafeteria, indo, comprando uma roupa X, fazendo coisas, fazendo uma doação. Essa é uma forma, as melhores formas de você realmente falar pra sua mente o que tem. Ao que tem, mas é dado. Ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Lembre-se sempre disso. E, se você quer algo pra te ajudar com isso, talvez, né? Pra fazer isso ainda... Algumas pessoas ainda têm um medo ali de gastar que impede fazer isso e eu entendo. Tem várias reprogramações aqui que podem te ajudar com isso. Tem uma específica que é a destrava sua prosperidade. Tem um link aqui que ela vai te ajudar, junto com essas ações, vai te ajudar a construir essa mentalidade de prosperidade. O link tá aqui na descrição. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um like, deixa aqui também um comentário falando o que que você achou. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.